Em setembro, o Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação, CEPRE da Unicamp, realizou o Setembro Azul, Dia do Surdo. O evento tem como objetivo passar mais informações sobre a cultura e identidade surda para a sociedade brasileira. Com a questão da oficialização do Dia do Surdo, que isso aconteceu por uma lei em 2008, começou-se a comemorar esse dia como uma forma de a gente passar para a sociedade a importância da luta e conquistas que a comunidade surda vem conseguindo. O encontro contou com a participação de autoridades, profissionais da área, alunos da Unicamp, pacientes e familiares. É muito importante para eles, isso é uma coisa muito séria, para eles é muito importante. Eu como mãe de dois filhos deficientes auditivos, eu acho que a importância é muito grande. A gente vê no aprendizado deles como é que funciona no dia a dia, é muito bacana. Eu acho muito legal, porque às vezes as pessoas acham que a fonoaudiologia é muito restrita, na verdade ela é muito ampla. E esses eventos acabam mostrando tanto para a gente que está começando, quanto para as outras pessoas que a fono tem outras áreas de atuação. E a surdez é uma área muito forte da fono. E estar no primeiro ano e ter contato com pessoas que vivem esse cotidiano é muito legal, porque te incentiva, querendo ou não. É uma jornada longa e é muito gratificante ver que realmente as coisas podem funcionar com libras e tudo mais. A gente acaba ficando até emocionada, porque é uma jornada muito complicada para eles. Foram abordados temas como a oficialização de libras como linguagem, a inserção de professores bilíngues e intérpretes nas escolas, políticas públicas e direitos aos deficientes. A Unicamp já recebe alunos com deficiência auditiva e vem aprimorando o aprendizado deles dentro da sala de aula, como conta o pró-reitor Luiz Alberto Magna. Aqui na nossa universidade estabelecemos um programa de ação que começa com a possibilidade de que eles possam assistir plenamente as aulas, seja de graduação ou de pós-graduação, porque estamos provendo os tradutores. Estamos filmando as aulas para que eles possam, sem preocupação, tomar notas. E quando isso eles fazem, tomam suas notas, evidentemente que eles deixam de olhar para o tradutor, porque a comunicação deles basicamente depende dessa visualização. E essas aulas, portanto, filmadas, ficam disponíveis para que eles depois possam recuperar essas pequenas lacunas. A psicanalista Clícia Assunção Martarella marcou presença no evento, com a palestra Família Ouvinte e Filho Surdo, Comunicação em Foco. Também fez parte da comemoração o lançamento do livro Sentidos no Silêncio, Práticas de Linguagem com Alunos Surdos, com a coordenação de Carmen Zinck e Ivani Rodrigues Silva. Então, o livro é uma coletânea de artigos de alunos de graduação e de pós-graduação que trabalharam conosco nas oficinas do Ciência e Artes nas férias, que recebe alunos surdos do ensino médio. Então, é muito importante a gente estar divulgando o livro e lançando o livro no dia em que se comemora o dia do surdo, porque, na verdade, os nossos artigos aqui têm como pretensão que o professor reflita sobre como ensinar o aluno surdo, como atingir melhor o aluno surdo na escola regular. Nós aprendemos muita coisa. Nós aprendemos que a utilização de recursos audiovisuais é muito bem-vinda. Nós aprendemos que a utilização da internet, do celular, é muito importante. Nós aprendemos que fazer jogos com os surdos é interessante. Aprendemos que as diferenças da visibilidade, as diferenças entre libras e o português é importante também. Então, nós fomos desenvolvendo técnicas ao longo do processo. Legenda Adriana Zanotto Vamos lá.